Oh, um navio que foi a navegar agora Esperem, esperem por mim Essa mina aí tá foto trabalhada na beleza É você, é você Arrasando na balada, faz carinha de safada pra eu ver Pra eu ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Essa mina aí tá foto trabalhada na beleza É você, é você Arrasando na balada, faz carinha de safada pra eu ver Pra eu ver Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Você tá toda trabalhada Vou te chamar pra dar uma namorada Vou te chamar pra dar uma namorada Mulher O que é que você tem que me deixa ser tão maluco Vem dançar a lavada comigo, meu amor Que será uma saia, coração Que delícia Parado Parado, senão eu atiro Cadê o tesouro? Cadê o tesouro? Não tens tesouro? Passa tudo, passa tudo Vámonos, vámonos Passa tudo, passa tudo Tchau!